É sempre muito massa receber esse carinho para vocês e amanhã estaremos todos juntos! A emoção é tanta, tanta! Acabando o dia, a vontade é ir embora. Vamos lá! E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Felipe da Martini do NDP, acho que eu meti a mão no microfone, mas é por emoção. Vamos lá estar aqui, nesta maravilha de lugar, a mini-reprodução da RPD de Resident Evil 2. E é claro que essa foi uma das minhas paradas aqui, o segundo dia de BGS, o primeiro dia de feira aberta ao público e a coisa já está começando a ficar um pouquinho impraticável. Aqui atrás de mim vocês estão vendo que, é claro, um dos maiores jogos da feira e lá dentro estão as demos de Leon e de Claire. A do Leon é a mesma da RPD que vocês já conferiram aqui no canal. E a demo da Claire é a combate dela com o William Burkin. E foi essa demonstração que eu fui jogar hoje lá no stand da Warner. E cara, só vou dizer que uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na série Resident Evil como um todo, é um William Burkin pegando fogo, tudo da cara vindo pra cima de você. O Head Zone na íntegra, vocês conferem. Na verdade, vocês já conferem aqui no canal porque o GG já testou essa demo pra gente. E, logo mais, tem também as minhas impressões sobre essa mesma versão. Aliás, falando em GG, foi por meio dela que a gente teve a honra de entrevistar hoje o grande Katsumiro Harada. Tá em campo aí, nós concedemos facilmente conversar com ele, que é um dos maiores candidatos aqui nessa BGS. E eu tô aí por trás, e até que todos vocês crescem, é um cara muito querido da indústria. Falou bastante com a gente. A gente tem um vídeo em japonês, e é também mais um conteúdo que vocês conferem aí nas próximas semanas, junto com a minha entrevista com a IP Researcher de The Division 2. Ela é a responsável por fazer todo o trabalho de pesquisa e reprodução de vídeos do jogo da Ubisoft. Vocês sabem também as minhas perguntas em relação a The Division 2, em relação a alguns problemas do primeiro jogo, que infelizmente eles não corrigiram nesse segundo, porque eu assisti a demo aqui nesse jogo da Ubisoft também. E é basicamente a mesma coisa, só que é um pouco melhor. Os gráficos estão muito mais curtos e é muito mais gostoso de jogar. A demo aqui você joga com quatro pessoas ao mesmo tempo, todo mundo se comunicando por headset, em alguns momentos com a ajuda do pessoal da Ubisoft e outros momentos não. Mas ainda assim mostra o poder do jogo sem os problemas, mas também o poder desse título que vai levar a gente ao Washington. Hoje foi um dia que eu passei muito tempo a portas fechadas dentro de lugares. Tem um gameplay gigantesco de Hitman 2, que vai sair aí pelas mãos do Caio e também, logo menos, se vocês conferem aqui no canal. Muitos conteúdos sendo produzidos. Hoje foi um dia incrivelmente produtivo nesse sentido. Tudo pelo que eu consegui jogar ontem, eu consegui jogar hoje. Tudo pelo que eu consegui fazer ontem por motivos de falta de bateria, loucuragem para entrar e tudo mais. Hoje rolou. A área de Vigil Green está colocada. Então, a recomendação que eu faço para todos vocês que vão vir amanhã, a BGS, é que venham com paciência e cheguem cedo. Cheguem cedo para absolutamente qualquer coisa que vocês quiserem fazer. Amanhã é feriado e hoje já está super lotado. Imagina amanhã e sábado como é que vai ser. A gente vai estar por aqui também. Hoje foi um dia de RCT, muito amor. Eu fiquei muito feliz. Eu estava muito cansado de ontem, foi um dia muito difícil de feira. Mas encontrar aqui o Cesar, encontrar a Tatiane, encontrar o Feitosa novamente. Eu sei que o Augusto e o Ninja também estão por aí. A gente não conseguiu se encontrar, mas deu aquela ingestão de ânimo e deu aquela força. É tudo que passa, cara. A gente faz tudo aqui para vocês. Então, esse é o momento para a gente se encontrar mesmo. E é muito legal que a gente consiga se ver. Mesmo que rapidamente. Eu estou sempre correndo. Eu estou sempre para lá e para cá. Mas é muito massa que a gente consiga se ver para dar um abraço aí. Trazer todas essas conversas e toda a nossa amizade que a gente tem aí. Um live, um vibe e tudo mais. Eu não vejo a hora de voltar. Se solta tudo o que eu consigo fazer. Quando eu estou fora assim. Mas é muito massa encontrar todos vocês aqui. E espero vocês amanhã às 13 horas no palco da World. Logo aqui atrás. Pensaremos lá. Eu, a Gegé e a Moni do Resident Evil Database. Falando o que será. Não é sobre a Conjuntura Nacional. Um mês sobre Resident Evil 2. O que é muito legal. E muito mais legal. E muito mais digno de esperança da gente. Do que todo o resto. Certo. Eu vou encerrar por aqui mais um vídeo do BGS. Amanhã estaremos de volta. Terry Crews. Fazer aqui uma participação especial. No final deste ano de bordo. Eu vou encerrar por aqui. Eu sou Felipe Martini. E a gente se vê na BGS.